E aí, Vitoriosa? Aqui quem tá falando é o Pisca. Eu tenho uma frase pra dizer a vocês aqui, de coração. Um campeão é alguém que se levanta apesar de não ser capaz. Eu não me arrependo, um pingo, de ter levado os presentes que eu ganhei dos pré-á. Levei e levava de novo. Pode não ter dado certo dessa vez. Mas é vivendo e aprendendo, se levantando, indo pra cima, que a gente conquista. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma galeria topada aqui no meu criatório. Que bem selecionada. Mas eu vou ser bem sincero a vocês. Eu tô super satisfeito de ter levado os presentes que me deram. Sabe por quê? Porque nunca vi triunfo sem batalha. Nunca vi. Tudo na vida é difícil mesmo. Não é fácil, não. Eu aposto agora, minha vida, como todos os pré-á, aprendeu uma lição junto comigo. Que a gente tem que cada vez mais melhorar. Entendeu? Isso aí serve de lição. E a lição foi aprendida. Eles botaram na gente o que tinha de melhor no seu criatório. Então, eles valorizaram a gente. Porque na partir da hora que separaram ali o melhor pra colocar contra o pisca, eles deram valor aos pré-á e disseram, porra, se eu botar mais ou menos com os pré-á, eu perco. E escolheram o melhor e botaram com a gente. Como o Dedo da Vaqueira fez. Como o Caixa d'Água fez. Como muita gente fez, entendeu? Isso aí é bom, não é ruim, não. Cada vez a gente fica mais forte. Certo? Os pré-á unidos não tem quem aguenta, não. A fórmula é uma só. É marchar pra frente. Não tem outra, não. Tá entendendo? Isso aí serve de aprendizado. Por isso que eu digo. Os pré-á juntos é um problema grande. Porque eles se adaptam a qualquer situação. Tamo junto e misturado, meu galo. Aqui quem tá falando é o pisca. Sou grato a vocês aí, a cada um que torceu. Obrigado de coração aí. E vamos pra cima.